Na decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, diz que o habeas corpus foi concedido pelo fato de Antônio Neto ter casa em Goiânia e também emprego fixo, já que ele trabalha como gerente na empresa da família. A justiça concedeu a liberdade provisória ao motorista com algumas ressalvas. Ele vai precisar manter sempre o endereço atualizado perante a justiça. Ele também tem que voltar para casa de segunda a sexta-feira até as 9 horas da noite. Já no sábado, domingo e feriados, ele não vai poder sair de casa praticamente durante o dia inteiro. O motorista responsável pela morte do vigilante vai poder responder o processo em liberdade. A família de Clay Newton Lemes ficou sabendo da notícia da liberação do motorista ao vivo, durante participação no programa Balanço Geral. O Aluares acabou de trazer a informação de que saiu um alvará de soltura para ele. A justiça de Goiás concedeu a liberdade, então, para esse motorista. Você está recebendo essa notícia agora e eu quero saber o que está passando pela sua cabeça. É, eu sinceramente eu fico muito triste, sabe? Eu fico muito triste com essa notícia, porque eu esperava que a justiça seja feita, né? Eu esperava que ele ficasse preso, pagar pelo crime, né? Porque isso não foi apenas só um acidente, mas isso foi um crime. Antônio Neto, de 25 anos, foi levado para a casa de prisão provisória no Complexo Penitenciário, em Aparecida de Goiânia, após atropelar e matar o vigilante na GO 020. Clem Newton havia saído de casa por volta das 4h30 da manhã, no setor Maísa II, em Trindade, para ir ao trabalho em Senador Canedo, quando foi atingido pelo carro de luxo dirigido por Antônio Neto. O vigilante foi arrastado por mais de 200 metros. Segundo a polícia, o motorista não prestou socorro e fugiu do local. Os bombeiros foram acionados, mas Clem Newton morreu ainda no local. A polícia conseguiu chegar até o motorista que mora em um condomínio de luxo, a poucos quilômetros do local do acidente, porque a placa do carro acabou ficando no meio da rua. Com as informações, os policiais localizaram o dono do carro, que é o pai de Antônio. Na casa, os policiais também localizaram o carro envolvido no acidente. A placa da moto da vítima também foi encontrada. Ela estava presa na parte da frente do veículo. Antônio Neto não estava em casa. Ele foi preso pela polícia militar ainda no domingo na empresa da família, onde estava escondido no Jardim Guanabara, aqui na capital. Nós temos também esse amigo do condutor, que estava no momento do fato dentro do veículo. Nós já ouvimos tanto o condutor como a polícia militar. Nós vamos esperar esse laudo de local de crime e vamos esperar também essas câmeras de monitoramento. E provavelmente, se houver necessidade, e com os levantamentos que a equipe hoje tem feito em campo, se houver necessidade, vamos ouvir outras possíveis testemunhas que se apresentem. No momento da prisão, Antônio Neto se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas os policiais atestaram que o jovem apresentava sinais de embriaguez. O senhor vai soprar o bafômetro ou não? Não. Quais motivos o senhor alega para não soprar? Orientar a não soprar. Orientado por quem? Orientar a não. Um exame feito logo depois mostrou que o motorista não estava embriagado, mas que ele tinha no sangue indícios de consumo de álcool. Na segunda-feira, Antônio Neto passou por audiência de custódia e a justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. E ainda suspendeu por quatro anos o direito de dirigir. Clay Newton era casado e pai de dois filhos. A mulher do vigilante disse que em 2011, ela e o marido sofreram outro acidente. Essa tragédia me relembrou tudo isso, né, porque dessa vez ele estava sozinho, mas é repetição, foi repetido o que aconteceu, né, porque eu estava com ele dessa vez e esse acidente me deixou sequelas. Clay Newton foi enterrado em Trindade. Os pais dele vieram do Pará para se despedir do filho. A senhora não sente raiva, então, do motorista que atropelou e matou o seu filho? Não, filho, não. Ele vai ser um servo de Deus, abençoado. Em nome do Santo Senhor Jesus.